Fala minha gangue, bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui no nosso GTA, galera hoje vai ser Winner Mod Parkour, eu acho que o tempo ali, recorde, foi 7 minutos, não sei se vocês vão conseguir ver É, e vamos nessa pessoal, papel na mão, que hoje vamos dar aula, mais uma aula começando meus alunos Né não rapaziada, mais uma aulinha começando, deixa o like aí, todo mundo já em peso deixando o like E é essa lata velha aqui pessoal, é dessa lata velha que a gente tava falando né, que tava falhando Essa lata velha que tava falhando, olha o escape mano, olha o escape véi, mano, como que essa lata velha anda mano Eu não tô botando fé velho, como que essa lata velha anda, eu já fiz mega rampa com o Winner pessoal, Winner Mod Meu Deus do céu mano, não tem suspensão velho, a gente basicamente controla uma banheira velho Olha isso, vai sambando mano, é muito bizarro a jogabilidade desse Winner Então pessoal, quem quer ver mega rampa com o Winner, passe no canal que tem uns vídeos bem legais aí Com o Winner, já fiz até a última equipe com ele e tal, eu acho se eu não me engano Oh man, calma aí filhão, calma aí com o familhão, passa Olha certinho, então pessoal vai ser um parkour aquático com o Winner Bom, 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 bom Legal mano, legal, parkourzinho aquático Eu fiz uma vez um skill test com a Mototron Mototroll Sempre me esqueço né mano, que é Mototroll, não é Mototroll não, é Mototroll É, aqui nessa região que a gente passou umas bolas de boliche Eu nunca mais esqueci O que vai rolar aqui? Chama Vamos retinho aqui ó, nossa Galera, falei pra vocês hein Bem-vindos a mais uma aula Opa Opa, vamos chegar aqui naquele pique ó Naquele pique Cuidado com as ondas também Vamos ver se vai ter algum obstáculo que a onda vai passar por cima do obstáculo também Isso é legal Gente, toda corrida tem um obstáculo principal né, vocês já sabem disso O obstáculo principal do serviço de hoje Mas vocês sabem o que? Uma descida de tubinhos Mano, uma descida Tipo uma rampa Vai ser a rampa aquática dos tubinhos É, eu sei que só falando assim é difícil de entender Mas fique ligado Nossa, tem uma rampa ali mano, que passa na água velho Uma rampa Tortona velho Pra água No Lembrando pessoal, lembrando muito bem Que eu ainda não resetei Não devia ter falado isso, mas enfim Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, chama pra cá Opa Opa Mano num drift Esse carro aqui pessoal, eu gostava muito de pegar ele no GTA 4 Se eu não me engano no GTA 4 tinha esse daqui né pessoal Tem muitos veículos que tinham no GTA 4, tinha no GTA Vice City Tem assim os carros clássicos do GTA que tem em todo o GTA né Eu acho que até no GTA 6 vai ter carros do GTA 5, provavelmente E nossa, no GTA 5 também eu ficava dando um rolê pela cidade com esse carro aqui Mas não o zoado né O normal Olha a onda, olha a onda Opa galera, ó Na aula você tem que vir assim ó, com a confiança mano Tem que ser confiante Tem tudo a milhão aqui, você já passa pra cá Agora você passa aqui Papai Ah, vai ter loop mano No loop eu vou resetar mano Olha aquilo ali pessoal Mano, que top Aquela ponte ali, muito top velho Muito top Combina até com a região que a gente tá né É uma ponte meio ondulada Não entendi, mas bora Uma ponte meio ondulada Lembra as ondas dessa região aqui Opa, é aqui ó Boa Vamos nessa galera, vamos nessa Muita calma nessa hora pessoal Muita calma nessa hora rapaziada Opa Mano, não resistei ainda velho Vamos lá Mais um loopinzinho Tem que pegar velou hein meu Nossa, já pensou não ter esse slowdown velho Já pensou ter um loop Mano, eu já tô imaginando A gente tá indo pro último loop Já pensou não ter o slowdown pessoal Vou até já reduzir aqui ó Ah tem né, tem o slowdown Já pensou se não tivesse? Sempre tem que ter alguma coisinha troll Pra ferrar meu rolê Ótimo, 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 ótimo Mano, eu vou bater o time do criador velho Que era 7 minutos eu acho o recorde dele Ó, a gente chega pra cá O que tem que fazer aqui? Não velho Acabou dando ruim mano Oxe, aí eu não entendi não velho Tem que vir pro lado aqui mané Não entendi não Ih rapaz, uma resetada mano Eu acho que uma resetada vale né mano Uma vale né rapaziada Eu não entendi mano Eu pensei, oxe, tem que ir reto Acho que uma mano Uma resetadinha vale né mano De leve O importante é que a gente foi a milhão o tempo todo Olha, boa Nossa mano Olha, mano Essa trilhazinha aqui Essa trilhinha mano Trilhinha Não sei, é essa trilha aqui de tubinhos mano Olha que top meu Não, animal, animal Vamos esperar o pessoal mano Tem gente na minha cola aqui inclusive A galera sempre me espera, tá ligado Hoje eu que vou esperar eles mano Hoje eu que vou esperar eles rapaziada Tá, deixa eu ver A gente vai reto Aí a gente pula ali Pá E faz o negócio né Ótimo Eu acho que é isso basicamente Olha a galera chegando Olha a galera chegando É nóis filhão Vamos esperar aqui a gang E aí leque Tá buzinando? Ele tá buzinando Vamos esperar o pessoal chegar ó Tem mais um chegando lá no fundo pessoal Outro ali embaixo também Vamos fazer uma filhinha aqui pessoal Vamos fazer uma filhinha Vamos descer todo mundo junto Ó o outro meninão Olha ó Mais um chegando Boa Mano, muito bom velho Muito bom mano Olha isso véi Gang Muito obrigado a todo mundo que tá jogando comigo Um salve especial pra vocês aí É nóis Lorde, Matheus, Lucky O Yuriel O Vinha, Alessandro Lightfoot, Ítalo O Murdoch O Mago Vamos ver quem mais O Heitor Paulo, Ítalo O Macardão Macardão Sei lá Tamo junto Bom, vamos nessa hein Vai 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 É nóis Conseguimos aí passar Da challenge E a gente passou rápido mano Eu ia passar toda a challenge Sem resetar mano Mas aquele último obstáculo Acabou Ferrando o meu rolê mano Os carros não são como as lanchas não mano Se bem que essa sucata aqui Parece que é um barco né mano A barca velha E bom gang Eu vou fazer uma outra corrida aqui no repeteco Todo mundo se saiu bem Olha só o meninão O que o meninão vai fazer aqui no final Além de chegar Tá esperando ó Tá esperando ó Tá esperando Tá esperando Eita o maluco roubou a posição dele mano Que safado Bom gente Fiquem ligados aí Eu vou puxar uma nova corrida no repeteco Esse mini skill test Aqui pelas ilhas Foi top Então vamos ver qual que vai ser nossa próxima corrida Beleza Então 3, 2, 1 Partiu Vamos nessa minha gente Eu vou jogar aqui ó Agora pessoal Uma corridinha que eu não sei mano O que que vai rolar Eu não faço a mínima ideia mano Deixa o like aí Bom Esse é uma daquelas corridas imprevisíveis Tá ligado Muitas vezes Eu deixo de fazer algumas corridas Porque eu não sei como que elas vão ser E aí A corrida acaba aqui sendo boa ainda Tá ligado Então vamos nessa pessoal Vamos aquecer aqui ó E rapaziada O negócio é o seguinte Eu não vou dar spoiler pra vocês Pode ser que o vídeo Que esse vídeo saia até antes do que esse Aqui no canal Mas eu tô pra gravar com uma pessoa aí Muito especial Tá ligado Pra gravar um vídeo com uma pessoa bem especial Uma pessoa que vocês conhecem Muito bem Essa pessoa E não é youtuber Tá ligado Não é assim É Eu posso dizer que é youtuber também É youtuber também É uma pessoa famosa aí Tá ligado Mas eu não vou dar spoiler Fique imaginando aí Na cabeça de vocês Quem que pode ser Tá ligado Fique imaginando aí Quem que pode ser Tá ligado É uma pessoa aí que vocês conhecem Uma pessoa que eu vou gostar muito de gravar Tá ligado Eu vou dar aula pra essa pessoa É Mas eu não vou dar spoiler Já falei demais Já falei o que eu não devia É E é isso Nem sei se eu podia estar falando isso Mas eu falo pra vocês Porque vocês da gang E aí vocês Mano Vocês são zika E é nóis Então já dei um spoilerzinho aí Daqui a alguns dias Vou gravar com uma pessoa Mano Zika Vocês vão ver Uma pessoa zika Olha O que que vai rolar aqui Eu acho que vai ser Screenjet Não é mano Não Vague não Tamo com o Vague não Aqui ó Ai Explosivo Bagulho aqui mano Explosivo Olha as bombas Eu sei que nessa hora aí Vocês devem estar Queimando os neurônios De vocês Pensando Meu Deus Com quem que o Lipão Vai gravar Eu vou gravar com ele meu Pessoal Opa Você não sabe nem eu Quer dizer Eu sei Opa Olha só mano A mitadinha que a gente Mano Daquele jeito Calma lá filhão Tá com pressa mano Tá com pressa né Tiozão Tá com pressa né Ah Fica esperto aí cachorro Fica esperto Fica esperto meu truta Boa Passamos aqui Eita Não deu mano Não deu Passo pra cá Passo pra lá Passo pra cá Passo pra lá Mano Não sei o que vai acontecer hoje Mano Não sei qual que vai ser O obstáculo principal Na corrida de antes O obstáculo principal Foi os tubinhos Monstro né mano Ah beleza então mano Antes a gente ajudou Todo mundo Agora o pessoal Vai vir com essa Pilantragem aí Pra ficar batendo mano Mas vai ficar Batendo em mim mano Vai mesmo Beleza então Tiozão Que burro mano O que que eu vou Mano o que que eu vou Fazer velho Vai filhão Mas são os cavalos mano Os cavalos Ó Aqui tinha que ir reto mano Mas que cavalo mano Eu bato em todo mundo Velho O que antes foi De amizade De 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 né De união Agora tá Tô vendo só As onças aqui ó Vai filhão Foi você mesmo Que me rodou antes Safado Toma Sem dó Aqui eu tenho dó Sabe de quem Que eu tenho dó Pessoal Eu tenho dó Só de uma pessoa Só de uma pessoa Que eu tenho dó É de mim mano Eu tenho dó É de mim mesmo Galera Fazendo esses bagulhos Essas atrocidades Já ia Cair seco Nele mano Boa Acelera 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 Mano Sem pé nem cabeça Esse job Aqui velho Não entendi nada Só assim que a gente Tá com o vaginão Empurrando todo mundo Vai Acelera Acelera Vai É mano Seus pilantra Seus sujão Vai filhão Vai Ó Daqui a pouco Vai bater um sujão Aqui Nossa O maluco ali Acabou caindo Mano Não vai ter como Ninguém ajudar ele Ali ó Ninguém mesmo Ótimo Pô mas Cadê o obstáculo Difícil vai ter Mano Cadê Quando que vai começar Essa corrida Pessoal Confusa Vamos Percura Aqui Muito louco Percura Da sujeira Velho Quero chegar na Cora de um maluco E mandar um porradão Opa Achei que ia cair Né mano Mas não hoje Aqui ó E também Essa corrida Aqui é pra fazer Suspense Né pessoal Pra vocês Quem será A pessoa Que o Lipão Vai gravar Quem será Que vai ser Quem será Né pessoal Ai mano Eu já tô vendo Mil 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 Comentários De vocês Aí Galera Já Tentando Imaginar Ó Quase que eu fui Mano Tá velho Não é Springjet Velho Eu tinha visto Alguma coisa Com skin Springjet Velho Não entendi Velho Ai Ai Acelerou Acelera Acelera E que a Acelera Essa aqui Que é a parte Obstáculo Principal Ó Você vem aqui Pá Ó Não tem nem como A gente Se trollar Aqui Velho Tem Tem como Se trollar Ou não Nem Nem isso Não Pior que tem Ah Passei Mano Ó Corridinha Pra fazer Suspense Pra vocês Beleza Repeteco Aqui Mais light Mais suave Não entendi Nada Mano Às vezes a gente Puxa umas corridas Que fica assim Pensando Que corrida Que foi essa Que corrida Que foi essa Olha que outro Caindo E é isso Valeu a todo mundo Que assistiu Episódio de hoje Parkour na água Aquele parkour Foi top Quase Passamos Sem resetar E agora Vocês que eu teste Aqui maluco Maluco Mas no suspense Então Deixa o like Se inscrevam no canal Tamo junto Pessoal É nóis Um abração Aqui do Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau